Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas de Oliveira, para quem não me conhece, faço parte da equipe Pontual Pinturas e o vídeo de hoje também é interessante. A gente vai fazer a aplicação do setall deck nessas cadeiras de madeira. A gente já deu uma desbastada nas peças com a lixa 80, agora a gente vai lixar com a lixa 150 que é para ficar mais lisinho também. Tranquilo? Então acompanha aí, já deixa o seu like. Você que não é inscrito no canal também se inscreve aí. E é isso aí, vamos nessa! E aí pessoal, a gente já fez toda a preparação das peças, a lixação, passamos o ar com o pincel para tirar os resíduos, a parte, a fuligem da lixação. Já está pronto para receber o setall deck. A gente vai usar o equipamento de ar direto, 40 libras. É isso aí. É isso aí. E aí É pessoal, primeiro ademão da aplicação do setall deck. Olha como que já puxou bacana, valorizou muito já. A gente vai usar o equipamento de ar direto, 40 libras. E aí E aí Aí pessoal, a gente já finalizou a aplicação do setall deck. Agora vou mostrar para vocês como ficou ali o resultado e falar um pouco também sobre ele. Quando a madeira é pura. Quando a madeira não recebeu nenhum tipo de verniz, o certo é fazer a aplicação em três demãos, o produto sólido, sem diluição. Quando é reinvernização, que foi o caso dessas peças aqui, duas demãos já é o suficiente para atingir o resultado top. O tempo de aplicação entre demãos é de duas a três horas e a cura total do produto é de 24 horas e já pode usar. Então é isso aí galera, já deixa o like aí pra nós aí, tá? Se inscreve no canal quem não é inscrito. A gente vai postar muito vídeo interessante aí. Um abraço. Curte as imagens aí. E aí Obrigado.